Minutos com Deus Ó meu Senhor, o paraíso Bendita seja a luz do dia Bendito seja quem tudo cria Bendito seja o fruto sagrado Da sempre puríssima Virgem Maria Espírito Santo Nesta manhã tomo meu coração aberto A palavra de Deus Tomo meu coração aberto A bondade Tomo meu coração aberto A beleza de Deus Todos os dias Amém Amados irmãos e irmãs Com alegria chego a sua casa Nesta quarta-feira da quarta semana da Páscoa Dia 24 de abril O evangelho de hoje é de João Capítulo 12 E os versículos de 44 a 50 Convido você para rezar comigo nesta manhã Os versículos de 44 a 46 Vamos ouvir A palavra de Deus é luz Que nos guia na escuridão É semente de paz, de justiça e perdão Naquele tempo Jesus exclamou em alta voz Quem crê em mim Quem crê em mim não é em mim que crê Mas naquele que me enviou Quem me vê, vê aquele que me enviou Eu vim ao mundo como luz Para que todo aquele que crê em mim Não pereça nas trevas Amados irmãos e irmãs Amados irmãos e irmãs Os versículos de hoje fecham o capítulo 12 Do evangelho de João São uma bela síntese de todo o seu conteúdo Crer em Jesus é crer no Pai Jesus se declara a luz do mundo E fica claro que a finalidade da encarnação Não é juízo e condenação Mas salvação e vida plena Nós seres humanos Estamos em plena liberdade Para aceitar ou rejeitar este maravilhoso oferecimento Não há dúvida que a aceitação da oferta salvífica Tem consequências e gera compromissos A salvação é gratuita Porém não é barata Por mais que pareça paradoxal Uma vez que alguém se tenha decidido por Jesus É preciso aceitar com liberdade e alegria Todas as implicações que isso exige Éticas, sociais, políticas, religiosas Abrir-se à luz implica produzir deslumbramento Porém em forma progressiva Assimila-se à torrente luminosa Aceitar Jesus, luz do mundo É deixar-se penetrar por seus raios vitalizadores E ao mesmo tempo Converter-se em luz para os demais Rezemos Orar costuma fazer bem Orar costuma fazer bem O coração de quem se entrega a oração Tem mil histórias para contar Ó Deus, vida dos que creem em vós Glória dos humildes e felicidade dos justos Atendei com bondade as nossas preces E saciai sempre com vossa plenitude Os que anseiam pelas riquezas que prometestes Amém O Pai que ressuscitou Jesus Cristo ressuscitado que é fonte de paz E o Espírito Santo que continua sua força e ação na história Nos ilumine, nos guarde e nos fortaleça Para vivermos como ressuscitados a boa nova da Páscoa Abençoe-nos o Deus Todo-Misericordioso O Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Fiquem com Deus E tenham um dia abençoado Você ouviu Minutos com Deus Com Dom José Luiz Ferreira Salles Bispo de Ocesano de Pesqueira